Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós aprenderemos sobre o mecanismo de ação hormonal. Depois de percorrer os vasos sanguíneos de nossos corpos, o hormônio eventualmente encontra um receptor, no qual foi criado especificamente para ele pelas células-alvo, no qual esse hormônio foi enviado para estimular. E a maneira como esse hormônio interage com o receptor acontece de duas maneiras muito características, e hoje nós veremos como isso acontece. O primeiro mecanismo de ação hormonal é denominado mensageiro secundário. Aqui eu estou desenhando para vocês uma célula e o seu receptor. Agora, um hormônio ligado nesse receptor. Quando ocorre essa ligação entre receptor e hormônio, ocorre o estímulo de uma reação em cadeia, fazendo com que mensageiros secundários, ou seja, outras moléculas estimulantes, sejam produzidas dentro da célula e liberados para fora. Vamos desenhar isso também para ficar mais fácil de visualizar. Não se esqueça que tudo isso que eu estou desenhando de maneira ampliada, na verdade, bem pequenininho dentro do nosso corpo. Vamos entender o esquema. Isso é um receptor. Aqui é a bicamada fosfolipídica da membrana celular. Lembre-se, há o lado interno da membrana e o lado externo, sendo o interno localizado dentro da célula, e o externo que comunica a célula com o exterior. E também na membrana celular temos a proteína G. Ela é chamada de proteína G porque ela se liga a moléculas que incluem nucleotídeo guanina, aquela mesma guanina das bases de DNA, mas aqui ela está ligada a uma molécula chamada difosfato de guanina. Temos também essa enzima aqui, a adenilatociclase, que está na membrana celular. Você se lembra que as enzimas aceleram as reações químicas? Bom, então vamos ver como a adenilatociclase acelera essa reação. O que inicia esse processo é o hormônio que vai se ligar ao receptor, então vai ficar assim. E uma vez que o hormônio se liga ao receptor, vai mudar de forma, desse jeito aqui. E isso vai permitir que ele interaja com a proteína G. E o que você viu acontecer foi que, conforme a proteína G interage com o receptor em um complexo hormonal, vai trocar aquele GDP, ou seja, difosfato de guanina, para um GTP, que significa trifosfato de guanina. Então, basicamente, ocorreu aqui a troca de uma guanina ligada a 2-fosfatos por uma ligação de guanina a 3-fosfatos. E isso permite que a proteína G possa se mover através da membrana celular e interagir com a adenilatociclase. E isso ativa a adenilatociclase. Uma vez que a adenilatociclase se encontra ativa, ela facilita a conversão de ATP, a moeda energética da célula, em AMP cíclico, que significa adenosina monofosfato cíclico, ou abreviado em AMPc. Então, a adenilatociclase ativa, converteu o ATP em AMP c mais 2 ppi, ou seja, 2 fosfatos. E isso ativa a proteína dentro da célula. E esse era o objetivo, ativar essa proteína dentro da célula para que ela possa realizar a sua função desde o envio do hormônio que aconteceu no início deste processo, por meio das reações que vimos aqui. Esse processo pode acontecer várias e várias vezes através da ativação de muitas enzimas de adenilatociclase ao mesmo tempo, e não apenas uma, resultando na produção de muitos AMPc, o que chamamos de amplificação de sinal. Portanto, um hormônio, ao se ligar ao seu receptor, pode desencadear uma reação em cadeia, produzindo muita AMPc. E isso pode significar que menos hormônio é necessário para gerar o efeito desejado. Por fim, mensageiros secundários são um meio pelo qual os hormônios atuam na célula, tudo bem? Mas, só para sua curiosidade, sabe-se que esse efeito acontece de forma diferente para cada tipo celular. E a ciência ainda não sabe todos os mecanismos dos hormônios mensageiros secundários. E, de fato, estima-se que existem muitos mensageiros secundários além do AMPcíclico. Vamos tentar contextualizar isso que vimos? O hormônio se liga ao receptor na célula e ativa uma série de reações que respondem dentro da célula. Isso é como se fosse um serviço de telefonia celular. Imagine que esse bonequinho aqui quer conversar com este outro aqui, mas eles não podem, por algum motivo, se comunicarem diretamente por meio de uma ligação telefônica. Então, esse primeiro bonequinho aqui envia uma mensagem de texto ao seu amigo, transmitindo a mensagem. Isso é muito semelhante aos mensageiros secundários. Exemplos que necessitam de mensageiros secundários são os hormônios peptídicos e catecolaminas, que não podem cruzar a membrana celular. Logo, eles usam mensageiros secundários para comunicar com o interior da célula. Vamos entender agora o outro mecanismo de ação hormonal chamado de mensageiro primário. Certos hormônios, como os esteroides e os hormônios da tireoide, podem atravessar a membrana celular. Logo, esses hormônios eliminam todo aquele sistema de comunicação por intermédio de mensageiros secundários que vimos antes. Vejamos, esse hormônio aqui atravessa a membrana celular e se liga a um receptor, que é localizado no citosol ou no núcleo. Então, podemos imaginar o núcleo aqui e o DNA dentro dele. Quando o hormônio se liga ao receptor, ele pode afetar o processo de transcrição quando no núcleo, ou a tradução quando no citoplasma, por meio da proteína que está sendo ativada por esse hormônio. É importante frisar que esses hormônios, que são capazes de atravessar a membrana plasmática, têm em sua constituição lipídios. Então, por conta de afinidades químicas, eles são capazes de atravessar a barreira da membrana plasmática, que é em sua essência lipídica. Bom, era isso que tínhamos para aprender hoje. Bons estudos e até a próxima aula!